Esse é simplesmente o maior airdrop grátis que eu já cacei na minha vida. E também o mais lindo, bem feito, enfim, nota 10. Mas eu não tô falando desse urso aqui, tô falando de outro urso e eu vou contar tudo pra vocês hoje. A gente tá falando de um projeto que recebeu mais de 800 milhões de reais de investimento. Vou até deixar ele aqui pra gente. E desses 800 milhões de reais, 500 foram só em 2024. Vou colocar o print aí na tela pra vocês. Realmente é muita coisa de investimento. E como esse airdrop já existe há um bom tempo, tem que ser muito preciso. Tem que caçar da forma certa pra de fato poder participar de verdade. Porque se você fizer de qualquer jeito, provavelmente não vai valer a pena, não vai valer o seu esforço. Mas antes da gente falar do projeto da Beratian, vamos entender um pouquinho o que é um airdrop. Imagina que tem uma loja ou uma empresa tradicional do mercado. E ela vende um produto, ela quer fazer justamente mais gente comprar. Ela paga criadores de conteúdo. Esses criadores recebem o produto, começam a testar e filmar pra postar nas redes sociais. Beleza, isso você já conhece. Agora, no mercado, o cripto é um pouquinho diferente. Isso porque eles coletam algumas informações de usuários que vão testando seus aplicativos. E essas informações, elas têm muito valor pra empresa. Então eles acabam pagando justamente pra quem testa por eles. Eu já vi casos de pagamentos de mais de 100 mil reais. As IK5, por exemplo, me pagou 70 mil reais porque eu testei o aplicativo deles. Outros menores já me pagaram 20 ou até 10 mil reais só pra testar. Inclusive, alguns, de graça, sem colocar nenhum dinheiro, pagaram, por exemplo, 3 mil reais pra mim. Aliás, é o caso de hoje. É o caso da Beratian. A rede da Beratian, ela ainda tá em teste. O que torna a sua caça justamente gratuita. E assim, calma. A rede já tem um tempão em teste. Eu sei disso. Mas também fizeram atualizações, agora estão na segunda versão. Então assim, fica calmo. Eu sei que tem muito tempo no ar, mas dá pra fazer da forma certa pra ganhar mesmo assim. Isso porque eles provavelmente vão soltar também campanhas na sua rede principal quando ela for pro ar. E eles devem continuar fazendo muitas campanhas ativas, explorando aplicativos e incentivando a galera a usar. Então vem comigo, vamos aprender a usar a rede de teste antes de ser tarde demais. Aliás, tomara que isso não aconteça entre eu gravar o vídeo, editar, o vídeo sair. Eu vou ficar bem frustrado, né? Acho que não vai acontecer, acho que dá tempo. Então vamos de tutorial. Vou falar vários passos pra gente fazer, obrigatórios, pra participar do AirDrop. E depois a gente traz algumas opções a mais ali. Agora vamos falar do tutorial de passos obrigatórios. Esse é o site principal da Beratian. Inclusive ele é lindo. Mas eu não vou rolar ele aqui pra cima, porque senão vai começar a travar tudo. Vale a pena você fazer isso aí em casa pra você conhecer, tá? Justamente a diferença é que você não rola pra baixo, né? Com a tela indo pra cima. Você rola pra cima com a tela indo pra baixo pra você justamente conhecer um pouquinho mais da rede. Mas vamos ao que interessa. Entrando no site, você vai vir aqui embaixo e clicar nesse de apps aqui. Quando você clicar, você vai ver justamente todas as opções que a gente vai ter que fazer pra caçar esse AirDrop juntos. E é basicamente só isso aqui mesmo, tá? É de fato cada um dos aplicativos. Então fica bem fácil de você entender aonde você vai procurar os links depois do vídeo e tudo mais. Mesmo assim, eu vou reunir todos os links na ordem que eu vou passar aqui pra vocês. Aqui na descrição, tá bom? O passo número 1 é o último, que é o falsete. E aí você pode seguir pela descrição, na ordem da descrição. Ou pelos que eu forei falando aqui também. Cliquei lá em falsete, vai aparecer essa parte. Você pode colocar aqui, você concorda, beleza? Isso inclusive vai aparecer pra todos os protocolos que a gente vai usar. E essa é a página principal pra você pegar um falsete. Você vai copiar o seu endereço da rede Ethereum, vai colar aqui nesse espaço em branco. E ele vai habilitar pra você o botão aqui embaixo, pra você coletar justamente esses tokens. Lembrando que tem uma regrinha aqui. Eles estão colocando várias vezes isso em vários protocolos, vários projetos. Vale a pena até ficar de olho, mas eles estão exigindo que você tenha 0.001 Ether dentro da rede Ethereum. Justamente a rede mais cara. Mas eu falei que era de graça, não falei? Então, confie em mim. Eu vou dar um jeito de vocês burlarem justamente essa exigência aqui de ter um pouquinho de dinheiro. E é o seguinte, tem uma rede que é Testnet também, que ela é uma rede de testes. Que se chama Cepolha. Dá pra você pegar tokens nessa rede Cepolha, que é mais fácil. E aí você pode enviar numa ponte pra rede da Beratian. Vocês estão vendo aí na tela um print, outro print também. Justamente de alguns sites que fazem isso. E eles vão estar na descrição, justamente na ordem do vídeo. Depois que você conseguiu coletar um pouquinho de tokens na rede Cepolha. Agora a gente vai mandar pra rede da Beratian. E a melhor forma de fazer essa ponte vai ser pela própria Outo. Pô, toda hora eu tô usando a Outo, né? Parece até que eu tô junto com os caras, mas não tô, tá? Realmente o produto é muito bom. Então, vamos lá. Clica aqui nesse primeiro quadradinho escrito Ethereum. Vem até o final aqui escrito Testnet e clica. Agora você vai procurar justamente a rede Cepolha. Clica nela. No segundo quadrado aqui, no segundo retângulo, na verdade, você vai buscar a Beratian. Olha ali, ó. Beratian. E essa aqui tem que ser a configuração, tá bom? Cepolha na esquerda, Beratian na direita. Você vai poder enviar o saldo que você já ganhou na Cepolha para a rede Beratian. E eu fiz toda essa volta só para cumprir a promessa de que, de fato, é de graça. Pô, só essa volta aí já merecia o seu like agora, né? Mas vamos lá. Passo número 2. Depois de ter um pouquinho de tokens justamente na rede da Beratian, a gente vai fazer agora swaps, vamos fazer trocas. E para isso vamos usar o protocolo da BEX, que é justamente Beratian mais DEX. E é bem simples aqui. Muito provavelmente você já fez isso alguma vez. Se você não fez, é o seguinte. Você vai colocar Beratian aqui em cima. Embaixo, coloca justamente esse Roney, tá? Depois de você conectar a sua carteira, faz uma troca. Aliás, são dois tokens que eu acho que são importantes de você ter. É justamente o token Roney, o igual apareceu para vocês, e o WBera, tá bom? Então troca tudo que você tem de Beratia para esses dois. Deixa só um pouquinho para você pagar as taxas. Por exemplo, você tem 0.1, troca 0.04 em cada uma das duas, e deixa 0.02 na rede Beratia, justamente no token que você vai pagar para usar a rede. Feito isso, nós vamos ali em cima em Pool. Clicando em Pool, que inclusive significa piscina, você vai aparecer nessa página. Eu rolei um pouquinho a página e já apareceu aqui para mim aonde eu quero que vocês cliquem. É nesse Roney, tracinho WBera. Clica aqui no canto direito em Mais Add. Veja que aqui você vai poder colocar justamente um pouquinho de Roney e um pouquinho de Beratia ou de WBera, que é justamente o que a gente escolheu. Eu não sei a quantia exata que você vai ter por aí, tá bom? Mas coloca justamente o total que você tem dessas duas moedinhas aqui, sem contar o que você deixou de Beratia, e confirma a transação. Para você confirmar, vai aparecer aqui embaixo, tá? E a gente está fazendo isso para a gente conseguir o token que se chama BGT. Esse token vai ser essencial para você ganhar justamente participação dentro do airdrop. No próximo passo, a gente vai aprender como coleta esse BGT, como que a gente pega esse token BGT. E se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de assunto. Para te recompensar por ter me escolhido para te ensinar esse airdrop da Beratia, e por já ter deixado o like, eu tenho um presente aqui para você. Eu sei que você está tentando caçar airdrops e até agora nenhum deles mudou sua vida, mas eu quero mudar isso. Eu juntei tudo o que eu aprendi em 3 anos caçando airdrops em 3 aulas para você. É basicamente 1 ano em cada uma das aulas. Essas aulas vão ser 100% ao vivo e gratuitas nos dias 11, 12 e 13 de setembro. No que eu estou chamando de desafio caçador de recompensas. Você vai aprender como funciona, vão montar uma rotina para você, e a gente vai caçar juntos. E para você participar, clica no primeiro link da descrição. Então clica no link aqui embaixo, em 30 segundos você vai se inscrever no desafio, e já vai cair no grupo. Lá no grupo eu vou mandar todas as informações do desafio e conteúdos extras para vocês irem se preparando. Então eu te vejo lá. Passo número 3. Depois de você montar a pool justamente com Rony e WBeram, a gente vai para a BGT Station. Para vocês não gastarem tempo procurando, eu vou mandar exatamente esse link lá na lista, direitinho, dentro da ordem. Aqui é o lugar onde você vai depositar a sua pool para começar a receber recompensa em BGT. Então você vai conectar a sua carteira, vai clicar em aprovar e depois em depositar. Feito tudo isso, deu tudo certo? Vai começar a aparecer para você BGT para você coletar. Eles vão aparecer aqui embaixo, tá? Justamente com o BGT, você vai clicar justamente quando você quiser receber essa recompensa. Lembrando que a gente está fazendo isso porque esse token BGT, ele é muito importante. E essa é talvez uma das únicas formas de se conseguir. Não dá para fazer troca por ele. Agora vamos para o passo 4. Depois de um tempo, passou um tempinho, você coleta os BGTs que vão aparecer para você aqui. Aí sim, você vai poder ir para o próximo link da lista na descrição. No próximo link, na sequência, você vai entrar justamente nessa parte de delegar os seus tokens BGT. Para você não perder tempo pesquisando. Já coloquei o link certinho dessa sugestão. E não precisa ser exatamente assim, tá? Mas eu coloquei para vocês não terem nem gastar tempo pensando. Entra no link, se conecta com a sua carteira. Conectei a carteira aqui só para mostrar para vocês. Você vai clicar nesse botão que é o QE Boost. Eu não vou nem tentar falar certo esse nome aqui, tá? Mas beleza. Depois de você depositar, der certo o seu depósito. Vai aparecer aqui embaixo, olha, uma opção para você esperar e confirmar o seu depósito. Fica com uma contagem de blocos ali em azulzinho. Você precisa esperar aquilo passar e confirmar. Pode ser que você tenha que fazer isso no dia seguinte. Mas também não tem pressa porque você já fez as partes mais importantes, tá bom? Isso aqui é essencial, mas espera confirmar para você justamente estar participando 100% de todos os passos. Esses quatro passos que eu passei, eu considero eles bem importantes, tá? Eu considero eles de fato essenciais para participar do projeto. Mas você pode voltar aqui e vai fazendo com calma porque não são tão rápidas assim como algumas outras redes. Isso é até bom para a gente. Dito isso, a gente encerrou os passos obrigatórios. A partir de agora, eu vou passar opções para você ficar mais dentro ainda do airdrop. Você vai poder fazer ou não as próximas opções, mas eu acho que vale a pena. Eu sempre costumo fazer tudo o que dá para fazer. Opção número 1 é a Band, justamente Berachain com Land. Aqui você pode depositar, por exemplo, WBTC ou WETH. Como nem sempre já dá para chegar nesse passo e ter esses tokens, porque é bem escasso ter justamente os tokens da Bera. Então vai fazendo na manha, relaxa. Em algum momento você vai conseguir trocar por um desses dois para fazer o depósito. O grande lance aqui é use o aplicativo. Use como um usuário real. Opção 2, e essa aqui é bem rápida e fácil. Você vai poder trocar Honey por Stablecoins, que são justamente aquelas moedas atreladas ao dólar. Então tudo que vale um dólar na rede falsa aqui, muita calma também, a gente vai poder trocar por Honey e vice-versa. Em Mint, você troca as moedas por Honey. Na segunda opção aqui, que acho que é Redim, você troca Honey pelas Stablecoins. Opção 3 é a Berps, que é justamente Berachain com Perpétuos. Aqui você vai poder fazer trade, alavancagem. É para quem gosta realmente desse tipo de coisa e é muito legal. Use o aplicativo. Basicamente, abre um long, um short aqui, se posiciona, compra e vende. E já está nota 10. Última opção, e opção 4, é justamente o Explorer deles, assim como o EtherScan. Aqui você vai poder colar a sua carteira, a carteira dos amiguinhos também. Vai poder entender quais são as transações e pesquisar tudo publicamente da blockchain. E basicamente é isso, tá? Não tem ranking geral, é um airdrop que você vai fazendo a campanha justamente sem um ranking, sem saber a sua posição. O foco é usar a rede de verdade. É bem provável que cada um dos seus usos seja um multiplicador no final para o airdrop. Se eu fosse resumir tudo o que a gente fez aqui, todos os passos eu considero muito importantes e as opções para você ir complementando, para você ser cada vez um usuário melhor, inclusive para receber mais depois. E aí, você gostou? Vai fazer junto comigo? Escreve aqui nos comentários. Esse vídeo, inclusive, foi uma recomendação de um comentário. Então escreve ali, que eu estou sempre de olho. Se você chegou até aqui, significa que você gosta de airdrops. Eu quero te agradecer por ter me escolhido para explicar isso para você. Para te agradecer pela confiança e também pelo like que eu sei que você já deixou, eu tenho um presente para você. É bem provável que você não tenha ganhado ainda um airdrop que mude a sua vida. E eu quero mudar isso. Eu quero fazer com que você tenha resultados iguais aos que eu estou tendo. Então o que eu fiz foi o seguinte. Eu juntei meus três anos de experiência em três aulas. É praticamente um ano resumido em uma aula. Essas aulas serão totalmente ao vivo e de graça nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Anota aí. Eu dei o nome para essa sequência de aulas de desafio caçador de recompensas. E nesse desafio, você vai aprender como funciona toda a dinâmica de airdrops. Vamos montar uma rotina junto para você. E a gente vai caçar juntos, compartilhando a tela. Para você se inscrever de graça, é só clicar no primeiro link da descrição. Você vai preencher os dados rapidinhos para poder se inscrever e entrar no grupo exclusivo do desafio caçador de recompensas. Nesse grupo, eu vou mandar os materiais extras, os avisos e todo o conteúdo do desafio. Então já entra agora. Eu espero de verdade que você consiga mudar a sua vida. Eu te vejo lá.